E aí, para a gente nortear o nosso bate-papo, a gente pensou em falar de ciclismo de longa distância. O cara que pega a bike dele e roda 50 quilômetros, isso a gente pode considerar ciclismo de longa distância? O que é o ciclismo de longa distância? Rapaz, essa é a pergunta de 10 milhões de dólares. A gente costuma brincar, eu acho que vocês já devem ter ouvido essa brincadeira, os ouvintes também, que o ciclismo é de longa distância quando a gente se arrepende de ter saído de casa. Quando a gente já está todo arregaçado, lá não aguenta mais girar o pé de velho nem uma vez, e é sinal que a gente já pedalou demais. Mas eu não sei, eu acho que não tem essa definição, porque cada um anda numa bicicleta diferente, cada um da gente tem um estilo diferente, cada um da gente tem uma motivação diferente, dentro do ciclismo, e às vezes, sei lá, 70 quilômetros para um é um desafio assim que a pessoa nunca imaginou na vida que fosse conseguir ficar 3 horas em cima da bicicleta girando contra o vento. Já tem gente que você pega aí, pedala, consegue girar o dia inteiro, 300 quilômetros, passa a noite inteira vejando 400 quilômetros e faz isso com a mão atrás. Então eu não gosto muito, assim, perdoe pela minha sinceridade, eu não gosto muito dessa caixinha, assim, de, ah, o que é um pedal de longa distância? Depende, depende de como a gente está no dia, depende do nosso condicionamento físico, depende da nossa bicicleta, mas em vias gerais, existe um número cabalístico aí, que é a tal da barreira dos 100 quilômetros, né? Porque 20 todo mundo faz, 30 todo mundo faz, quem compra bicicleta e vai começar a fazer pedal de grupo, anda pela cidade, faz os seus 40, 50 e tal, mas eu percebo, assim, né, pedalando, já pedalei com muita gente, um brilho nos olhos, assim, quando a pessoa consegue virar a chavinha dos três dígitos, né? Parece que a gente se sente, né, com uma, se sente super humano quando consegue fazer um pedalzão de 100 quilômetros, né? Pela primeira vez, assim, é emocionante. Todo mundo que já fez 100 quilômetros, eu acho que lembra de como é que foi esse pedal. Mas 100 quilômetros é um longão? Para alguns sim, para outros não, né? Então, a pergunta que você fez, eu não tenho essa resposta, porque vai muito de pessoa para pessoa. Mas eu acho que essa resposta é interessantíssima para a gente pensar, assim, na especificidade da modalidade, porque, realmente, se nós temos um valor exato ali, um valor, uma definição muito técnica, aquilo, às vezes, não tange à minha realidade, não é para mim. E o que a gente quer passar aqui é a ideia de que o ciclismo é para todos. Sim, sim. É inacessível para todos. Claro, claro. Então, eu acho que a sua resposta não poderia ter sido melhor. É, até porque você pegar... Vamos pegar 100 quilômetros. 100 quilômetros numa speed, mas 100 quilômetros numa bicicleta full, né? 100 quilômetros na bicicleta do ladrão, que é a bicicletinha, a potezinha de padaria. São experiências completamente diferentes, né? Então, para uns, vai ser... A pessoa vai fazer com a mão nas costas. Para outro, vai ser aquele desafio maior, né? Então, assim, eu não vou muito para essa caixinha, né? O que é um pedal longo, o que é que não é. O negócio é que tem que ser divertido para todo mundo e acessível, né? Como você bem falou. Ô, Beto, vamos ver se você considera aqui, né? Vamos ver se eu estou podendo pensar que eu pedalo longo, né? Vou fazer essa referência com, talvez, aí o máximo de quilômetros que você já pedalou. Fala para a gente aí. Eu sempre gostei. Eu sou um cara que eu não sou competitivo. Já participei de algumas competições de bicicleta, né? XC, XCO e tal. Mas eu não gosto de competição. Não é para mim. Esse negócio de que, ah, dei na cabeça de fulano e tal, não sei o que lá. Não é o meu perfil. Não condeno quem goste, mas eu optei por não seguir por isso. Então, eu sempre gostei mesmo de pegar a bicicleta e passar o dia inteiro pedalando. Independente se eu andar em uma velocidade maior para fazer uma distância maior ou em uma velocidade um pouco menor. Perdão. E curtir mais o ambiente. Eu sempre gostei de passar muito tempo em cima da bicicleta, tá? Faço isso com o cicloturismo, né? Às vezes, uma viagem de um final de semana. Passo o dia inteiro pedalando, bikepacking. Durmo no local e volto. Às vezes, uma viagem de três dias. Então, assim, eu gosto de passar muito tempo em cima da bicicleta. Eu gosto da sensação de desbravar um local novo. A sensação de me superar fisicamente. Essa coisa toda. Então, assim, você perguntou, ah, o pedal mais longo que eu fiz. Depende. Tem uns dois anos assim. A gente fez uma cicloviagem. Foi a maior cicloviagem que eu fiz, na verdade. A gente veio de São Paulo para cá pedalando. Com os amigos lá do Beco da Bike. Foram nove dias de pedal. Deu a média, mais ou menos, né? De cem quilômetros por dia. Foi uma viagem fantástica. Mas, assim, foi uma coisa parando. Tem gente que faz uma viagem dessa, leva o dobro do tempo. Vai mais devagar. Vai com a bicicleta um pouco mais pesada. Então, assim, eu gosto de longa distância na parte de cicloviagem. Mas eu também gosto por conta da modalidade que nós vamos conversar um pouquinho hoje aqui. Que é o Randonner. A maior prova que eu fiz foi um BRM, um brevê de 600 quilômetros. Lá no norte do Rio de Janeiro. Lá em 2015 foi o que eu fiz. Essa é uma modalidade relativamente nova no Brasil. Deve ter uns 10 anos no máximo. Mas no mundo inteiro ela já tem quase 100 anos. Ela é quase tão antiga quanto o Tour de France. E nessa modalidade a gente se desloca, né? As provas são provas de 200, 300, 400 e 600 quilômetros. E que a gente tem um tempo máximo para poder fazer. As provas de 200 quilômetros a gente tem 13 horas e 30. As provas de 300 quilômetros, se eu não me engano, são 20 horas. Depois 27 e eu acho que 40 horas as provas de 600 quilômetros. Essas seriam o feijão com arroz da modalidade do Randonner. Depois tem outras provas de 1.000 quilômetros, 1.200 quilômetros. Existem outros desafios, né? Um Super Randonner Challenge. É um desafio que tem aqui no Brasil. O Brasil é um dos poucos locais que faz isso. Em que o pessoal faz essas provas em sequência. Então eles pedalam 2.500 quilômetros. Não fiz ainda isso, né, Gustavo? Voltando para a tua pergunta. O máximo que eu fiz foram os BRMs de 600. Até porque eu moro aqui no Espírito Santo. É um estado que não tem essa cultura ainda do ciclismo de longa distância. Eu, quando descobri a modalidade, eu tive que ir para outros estados para poder fazer. Eu tive que ir para São Paulo, tive que ir para Minas, para o Rio de Janeiro. Então, ficar fisicamente pedalando fora de casa já é muito complicado. Porque eu tenho casa, tenho trabalho, tenho filho. Então, a atividade em si já demanda muito tempo. E quando a gente vai ter que ir para outros estados fazer, demanda mais tempo ainda. Então, eu gostaria de fazer provas de 1.000 quilômetros, 1.200 e tal. Mas me falta tempo para isso. Mas, enfim, respondendo a tua pergunta, né? O maior que eu fiz foram essas provas de 600 quilômetros. Roberto, só uma curiosidade, cara. Quando vocês pedalam assim, igual você falou, foram nove dias. São Paulo até Vila Velha. Até Vila Velha. Leva bagagem toda na bike? É acampamento? É roupa? Então, eu já fiz algumas cicloviagens naquele estilo de bike touring, né? Que a gente vai com alforja, a bicicleta toda carregada. Aí, leva barraca, leva comida, leva água, leva tudo para poder ver o que dá no caminho. Já fiz. É uma viagem mais lenta, né? Porque a bicicleta estava muito carregada e a velocidade acaba sendo menor um pouco. E aí, a velocidade, ela acaba sendo menor um pouco.